Ô Fran, quando você vai gravar um vídeo abrindo presentes de fãs? Ô Fran, você prometeu que ia gravar vídeo abrindo presentes de fãs. Ô Fran, quando você vai gravar vídeo abrindo presentes? Eu vou gravar, vou gravar agora. Tá, desculpa, foi muito grossa, né? Mais ou menos... Calma, calma, que eu tô naqueles dias, amiga. Entendi, amiga. Gente, olha só, já mudei o humor. Hoje eu estou aqui muito empolgada, porque olha só, fiz o olho preto, né? Olha só a criatinha. Aqui, ó, mas eu me estranho com o olho preto. Depende do meu humor, né? Tem vídeos que eu pareço assim, bem clean, bem basiquinha, assim, prim. E outro eu tá com o olho preto, assim, ó. Um delineadão. Mas enfim, gente, é humor, né? Eu estou com esse humor, assim. Mas hoje, gente, eu vou abrir pra gente que chega na minha caixa postal. Já vou deixando aqui na minha caixa postal, mas também tem na minha bio do Instagram, se você, sei lá, perdeu nesse momento, mas ó, só vai aí, amiga. Eu sempre recebo uns presentes muito legais. Eu deixo a caixa postal pra duas coisas. Pra receber coisas de marcas. Minus presentes, né? Porque eu adoro receber, ganhar maquiagem de graça. Adoro ganhar shampoo de graça. Adoro ganhar creme de graça. Mas enfim, eu recebo também muitos presentes da minha caixa postal. Ainda bem, né? E eu tô aqui pela primeira vez, nesse canal, pra abrir os últimos presentes que chegaram aqui. Tem umas coisinhas aqui super legais, pelo jeito, né? Não abri ainda, só sei que é de fã. Minha mãe que abre as coisas do caixa postal. Ó, vou confessar pra vocês, minha mãe que abre, que tem trabalho de abrir, porque não tenho tempo. Então, a minha mãe que separou aqui os presentes. Eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo, miga! Então, eu vou pedir pra você uma coisa. Peça. Olha só, eu vou falar isso só uma vez nesse vídeo. Você já deixou o like no vídeo? Você já clicou? Já pegou a sua mãozinha aqui, ó? E clicou no like? Dê um like, miga. Não custa nada. E se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Não te espere a sua família. Clica aqui em se inscrever. E vamos, então, começar. Temos umas cartinhas, pouquíssima coisa. Caraca, gente. E eu, assim, eu sempre abro as cartinhas de vocês. Eu acho muito, muito fofo, sabe? Quando eu era criança, eu tinha muito costume de mandar cartinha também. Vamos ver quantas cartinhas tem. Uma, duas. 38 cartinhas. Chegou no último mês. Vou ler com carinho depois, gente. Não vai dar tempo de ler tudo. Imagina eu lendo 38 cartas nesse vídeo. Ou você não fechar na hora, né? Mas, enfim, eu amo cartinhas, amigas. Amo cartinha, amigas, amigos. Mas, então, vamos começar pros presentes. Que, pelo jeito, segundo manhinha. Mãe, né, assessora, amiga, sister. Muito mais que mamãe. Aquelas que começam a se declarar, né? Mas, enfim, vamos começar por esse daqui. Vamos ver o que temos aqui. O que vocês acham que é? Atrapalhada. Gente, é uma super caixa. Gente do céu. Isa? Meu Deus. Eu tô chocada. Gente. Ah, não. Eu pensei que foi a minha editora que fez. É porque tá aqui, ó, escrito. Eu tava... Isa, sério, eu tava chorando já. Achando que você tinha me mandado um presente. Que pena. Não foi dessa vez. Olha só. É que tava escrito aqui. Um super beijo pra sua editora. Ela faz parte da sua carreira, dos seus anjos. Ela arrasa. Ela marcou o arroba. Olha só, Isa. Sendo reconhecida, né? Gente, olha só que incrível. Tem várias fotos. Aqui é um momento baladinha. Para de ser linda. Ah, e até a próxima. Agradeça sempre a Deus por tudo que você conquistar. Te amo. Que vem os 6, 7 milhões e muito mais. E tem a cartinha dela. Vamos ver aqui o nome dela pra agradecer. Sarah Eve. Um beijo pra você, minha linda. Vamos ver. Caraca, olha só. Ela pôs minha foto. Em cada espaço, ela pôs uma foto minha. Caraca, olha só. Olha meus prints comprometedores lançando. Gente, eu nunca mais danço nos stories. Que vergonha. Momento printado nos stories. Gente do céu. Eu não vou mais lançar nos stories. Vai sim. As ansias nos stories estão me traz consequências. Gente do céu. Eu tô pasma. Eu tô passada. Caraca, olha isso. Olha só minhas amigas. Eu acho que cada um é utópico, né? Lembre-se, você pode ser tudo. O que você quiser ser. Muito, muito obrigada mesmo, viu? Caraca, eu tô muito fada. Ela deve ter demorado muito tempo pra fazer isso daqui. Muito obrigada, meu amor. Um beijo pra você. E eu tô pensando, gente, em gravar um vídeo abrindo presentes de aniversário. O que eu vou fazer? 20 aninhos. Eu tô muito triste que eu vou fazer 20 anos. É o primeiro aniversário que eu tô triste. Eu tô um pouco na bad. Tipo, eu não queria sair da, tipo, da, né, dessa dezena, assim, sabe? Eu não queria fazer 20 anos. Eu queria ter de novo pra sempre. Mas eu quero gravar um vídeo abrindo presentes de aniversário. Então, se vocês quiserem mandar na minha caixa postal, presentes bizarros. Podem me zoar com os presentes. Não sei se aqui tem presentes bizarros. Vamos ver agora. Então, fica aí, amiga. Uau, isso eu gosto. Filhos postiços. Ai, gente, que lindo. Ele parece ser filhos da gringa. Nossa, gente, olha que lindos. Como é que é o nome da pessoa que me deu? Heloisa Maria. Um beijo, meu amor. Obrigada pelo presente. Pronto, te amamos. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, me deu um bloquinho. O infinito é realmente um dos deuses mais lindos. Mano, olha o trabalho que ela teve. Ela escreveu coisas em cada página. Chocada. Tá, vamos ver o que tem nós aqui. Ela me mandou o quê? Para seu quarto novo. Ai, já que eu tô começando a minha presente de decoração. Olha só, um quarto retrato. Que lindo. Eu vou pegar uma foto com vocês. E vou colocar na minha parede. Também ela deu esse daqui, ó. Que é um porta-joias. Que é um manequim. Ah, que lindo. Que lindo. Ó, daí tem unsouros colarzinhos e tal. Eu amei também. Quem mandou esse presente foi a Manuela. Uma fofa, fofa, linda. Olha só como ela é linda. Ela escreveu uma cartinha super fofa. Obrigada, meu amor. Obrigada. Mandou o que mais? Mais uma cartinha. Mandou uma Oreo. Gente, eu vi uma Oreo. Isso é bizarro. Dei o que mais? Um pincel de maquiagem. Tipo assim, tudo a ver. Pirulitos. E, ó. Confete. Não é confete? Isso é outro nome. Vamos ver esse daqui. Não. Gente, eu tô chocada. Mano, eu fico arrepiada. Arrepiada quando alguém me desenha. Porque eu sempre sonhei em desenhar muito perfeitamente. Adoro desenhar, mas nunca conseguia desenhar também. Aqueles dramas, né? De adolescência. Caraca, mano. Olha que desenho mais lindo. Esse desenho é dessa foto aqui, ó. Lê de pontos e cimões. Ela fez esse desenho maravilhoso. Ela fez os cílios muito perfeitinhos. Gente, eu amei demais. Vamos ver o que a gente vai feiar aqui. Oxi, o que é isso? Olha, várias cotinhas minhas. Cotinhas minhas que eu não tô entendendo o que que é. Tem um negócio, mas é um cartão. Um cartão, se um Lara me mandou. Uma hora depois. Isso daqui são pendrives. Como é que eu enfiei isso no computador? Ah, eu até tiro o pendrive assim. Gente, que massa! Eu tenho pendrives com minhas fotos. Ah, não sei. Mas eu vou testar depois. Ah, aqui, ó. Entendi, ó. Sai nesse traquinho aqui. E é muito prático. Adorei, mano. E temos aqui... Deixa eu ver, gente. Eu tô filmando. Isso daqui é o quê? É um flamingo. Eu amo flamingos. Ai, gente, que lindo. Vou colocar o meu flamingo aqui. Dá pra ver? Olha que bonitinho. O flamingo. Tá tão fofinho! Ela tá agradecendo por cada mensagem de motivação. Ai, que massa! É a Jennifer. O nome dela é Jennifer. Fui ela mesma que fez esse flamingo. Mano, arrasou. Obrigada. Vamos lá. Vamos continuar aqui com os nossos prezantinhos. Não é possível. Não é possível isso. Eu tô louca. Eu devo ficar louca. iPhone XS. Mano, tá lacrado. Gente, tá lacrado o iPhone. Deixa eu abrir. Peraí, não, calma. Deixa eu perguntar pra minha mãe. Mãe, o que é seu iPhone que tá aqui? Que iPhone, filha? Tem um iPhone aqui no pacote. Um iPhone XS. Não, esse iPhone é do sorteio, filha. Não pode mexer, não. Como é que vai parar, hein, será? Peraí, peraí. Você não viu, né? Saúde. Quase. Uma metade. Ai, então tá. Não, não abra. Não pode. Tá bom? Tchau. Beijo, tchau. Peraí, tá bom. Ai, gente. Abri um pedaço aqui. Não é pra mim o iPhone. Tô chateada. Acho que minha mãe põe sem querer. Nossa, eu tô muito triste, mano. Não queria muito o iPhone XS. Oi, foi meu nome. Ana Clara. Me mandou o presente. Ai, mano. Eu sempre preciso nesse acertinho assim. Porque eu sempre viajo. Amém, amiga. Ah, obrigada, amiga. Vou guardar com muito carinho. Vamos ver o que mais. Gente, eu tô tão confusa que eu não sei nem o que eu abri e o que eu não abri ainda. Gente do céu. Mano, a primeira menina que me desenhou. Na vida. Meu sonho sempre foi ser desenhado por alguém. Essa menina foi a primeira que me desenhou. Olha os desenhos maravilhosos que ela fez. E ela me mandou, cara. Eu fico tão feliz que ela me mandou. Olha isso. Esse foi... Dessa foto aí, quando eu era bem, tipo... Sei lá, eu tinha outro estilo de sobrancelha, sabe? Eu era... Sei lá, tinha um rosto mais redondinho. Olha aí. Caraca, ela me mandou esse desenho até. Eu repostei no Instagram na época. Fiquei tão feliz. Olha esse. Que lindo. Ai, gente. Eu repostei esse desenho também. Eu amo. Eu amo. Liz Ferreira, gente. Ela tem um trabalho incrível. Olha o meu zoinho. Gente, olha só. Um zoinho de respeito, né, amiga? Aquelas. Olha eu. Eu sabia que vocês... Todo mundo sabia que eu era a Ariana Grande. Eu sabia. Olha só. Vocês iguaizinhas, tá, mana? Ih, agora que eu tô vendo uma cartinha aqui, gente. Vocês sabem quando a pessoa pinta os desenhos com maquiagem? Aí ela me deu um desenho aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu vir aqui atrás. Caraca, eu amei. Obrigada, Elis. E ela escreveu uma cartinha. Oh, fofa. Oh, fofa. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem, faço parte 2, parte 3. Se vocês quiserem mandar presente de aniversário, agradeço. Porque eu gravo um vídeo muito massa aqui pra vocês. E é isso, gente. Um beijo. Amo vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau.